Diffenso 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 Segura essa ai no meio do beiço filho de rapariga Oh my goodness Wann a right hook Poxa fita que pancada no molinho E tem o publebi Tô melhor Toma na boca Toma ai na boca também Cocão do amor Você não vai com a minha cara Tô pegando um esquema aqui Fica light Barriguinha Pra amolecer o cocô Papo na boquinha de Keket Eu também dou pancada que deixa o carinchozki É o que, filha pp neném Toma no pai do filho E agora vai entrar o grosso Toma aí, com a nossa boi Já foi, oh man Tá sensões sem imagem Sensões sem imagem Dorme, filhinho do coração Ele me acertou Tudo está ficando tão perto Eu já vou, mamãe Adeus, parente A significant for Ryan Garcia Knocking out